Essa mulher é dona de um canal do YouTube, chamado Bionerd23, e o vídeo dela que come a maçã se chama Aiding Radioactive Apple from Chernobyl, ou seja, comendo uma maçã radioativa de Chernobyl. E o vídeo mostra exatamente isso, ela indo até o pé tirando a maçã e comendo a maçã que nasceu ali, que no caso, obviamente, é uma maçã radioativa. Ela mesmo disse que sabia que tinha radiação, porém os níveis de radiação eram muito baixos, tão baixos que não causaria problemas à sua saúde. E isso, na verdade, foi o que a garota disse, né, porque ela se mostrou ali que já sabia do assunto, mesmo que estava comendo uma maçã radioativa, ela falou que aquilo não iria trazer nenhum problema pra ela, e foi por isso que ela comeu. Porém, de acordo com pesquizadores, essa mínima radiação já é suficiente para causar algum problema. Não coisas muito graves, mas pode acarretar alguma doença ou algum problema no nosso organismo. Só que assim, né, galera, é praticamente impossível você ir lá em Chernobyl, comer a maçã, né, suave, radioativa e tal, e no dia seguinte te apresentar um problema, né. Não é assim. Essa radiação vai entrando no nosso organismo devagar, e como é em baixa quantidade, ela vai trabalhando e evoluindo de forma bem devagar. E é por isso que às vezes ela pode causar nenhum problema. Porém, há grandes chances sim de no futuro acontecer alguma coisa. Tome cuidado. Já foi comprovado que baixas radiações podem levar anos para apresentar algum problema. Tanto é que, como já falamos, galera, no período lá que rolou a explosão da usina, várias pessoas foram contaminadas, mas só foram mesmo descobrir o problema anos depois. Acredito que muitas pessoas foram evacuadas, só que como no dia seguinte não aconteceu nada, na semana seguinte não aconteceu nada... A galera achou que estava suave, né. Estava suave. Não vai funcionar. Só que aí, cinco anos depois, apareceu um câncer, por exemplo. Porque uma coisa é clara, radiação faz mal. Claro que vai depender da quantidade, porém qualquer quantidade já é prejudicial à nossa saúde. Ou seja, galera, a radiação presente nessa maçã pode sim gerar algum problema futuro para essa youtuber. Porém, por ser uma quantidade muito pequena, pode também gerar nada. Só que aí, né, a gente não sabe. Tem que esperar as coisas acontecerem. Eu não vou arriscar. Pois, como já falamos, ela comeu apenas uma maçã. E uma maçã pequena, com pouca radiação, devia estar em uma área também não tão radioativa, pesada, né. Então a quantidade de radiação que ela ingeria foi muito baixa. Mas como já falamos, galera, é tipo você comer algo que não pode, tá ligado? Você está colocando radiação no seu organismo. Algo que está meio estragado. Pode não dar dor de barriga, mas também pode dar dor de barriga. Existem riscos, né, mano? Você está comendo radiação. Ainda bem que pela radiação ser mínima, os riscos também são mínimos. Tomara que não aconteça nada com essa youtuber. E galera, ela não fez só esse vídeo em Chernobyl. Além de ela comer a maçã, ela mostrou várias outras coisas radioativas na cidade. E não só mostrou, como tocou e mexeu. Existem vários vídeos onde ela mostrou as casas e as construções que estão hoje abandonadas. Ela também mostrou os restos dos reatores e também das máquinas antigas. E como já falei, ela não só mostra. Ela fica brincando, mexendo nas coisas, como se fosse uma coisa normal. É claro que essa mulher não é uma mulher totalmente sem noção. Ela não chega lá e sai futricano. Ela levou vários equipamentos e ela só toca nas coisas depois de medir a radiação que tem nos objetos. Ela sabe quando um objeto tem menos radiação e ela pode mexer. E agora eu te falo uma pergunta. Você entraria em um lago? Um lago radiativo? Não. Então, o cara foi lá, tomou um banho lá. Mas, evidentemente, talvez... E essa mulher no seu canal do YouTube possui mais de 70 vídeos só sobre Chernobyl. E mostrando um pouco de tudo. Os animais, os alimentos, a cidade, os reatores e tudo que tem por lá. Ou seja, essa youtuber não só comeu uma maçã, como interagiu, tocou, visitou. E agora é a mulher radiativa de Chernobyl, né, mano? Porque deve estar cheia de radiação, velho. Não, uma coisa é você ir pra Chernobyl e voltar pra casa. Outra coisa é você ir pra Chernobyl, tocar nas coisas, comer a maçã, não sei o que. E isso tudo que ela fez por lá, foi somando e pode contribuir muito para que no futuro algum problema se desenvolva. Esperamos que não, que nada aconteça de verdade. A própria garota diz que entende muito de radiação. E ela afirma com certeza que a radiação que hoje existe lá em Chernobyl não é tão grande. Existe sim uma radiação, mas hoje em dia é mais fraca. Mas de pouco em pouco a radiação pode ir somando, que pode afetar a saúde dela. Galera, a gente tá falando todas essas paradas. E até o momento, nós não sabemos se aconteceu alguma coisa com a garota. Porém, já fazem mais de 4 anos que ela comeu essa maçã. E o último vídeo que ela fez em Chernobyl, já tem mais de 1 ano. Ou seja, além dela ter ido lá várias vezes, ela foi lá por vários anos seguidos. Pois é, galera. Deu pra ver que essa moça aí não tem medo de nada. Pelo menos de radiação, não. E você? Teria coragem de fazer o que essa garota fez? Primeiro, comer a maçã. Eu não teria. Segundo, tocar e encostar em não sei o que. Não, mano. Eu tenho amor à minha vida, tá ligado? Mas é o conteúdo que ela decidiu fazer pro canal dela. E que o público dela gosta de assistir. Mais uma vez, tomara que não aconteça nada, né, velho? Pelo amor de Deus. Acho que foi a coisa que a gente mais falou aqui no vídeo. Mas porque a gente não tá desejando mal pra ninguém. A gente só tá falando que, mano, tome cuidado. Porque ninguém deve brincar com radiação. Se não fosse maçã, você teria coragem de comer alguma carne animal lá de Chernobyl? Bem assadinho. Pá, gostosinho. Nada. Tá bem do que... Verde, mano, por dentro. Não, não pode estar bonitinha, mano. É mesmo assim, contaminada. Você não sabe, é a radiação invisível, mano. Eu sei. O negócio lá, ó, tá gostosa, com salzinho, pá. Eu é que não teria, mano. Eu teria coragem de visitar Chernobyl, tirar foto, fazer um monte de coisa. Queria não, quero fazer isso ainda. Mas não vou comer nada não, mano. Mas é isso, galera. Cada um faz o que quiser da sua vida. Mas se você aí tiver um pouco de amor à sua vida, não desperdice ela. Não coloque ela pra teste. Não faça, não coloque ela em risco, entendeu? Porque, né, mano, a gente não sabe o dia de amanhã. Fica comendo radiação. E como já falamos, galera, só pra finalizar. O que essa youtuber fez foi arriscado. Porém, nós recebemos radiação todos os dias. E é por isso que baixíssimas quantidades não afetam tanto o nosso organismo assim. Por exemplo, quando alguém faz uma radiografia odontológica, que é aquele raio-x na boca, mesmo recebendo a quantidade mínima de radiação, a pessoa pode estar recebendo mais radiação do que se ela comesse aquela maçã de Chernobyl. E isso vale também pra várias outras coisas que fazemos. Como, por exemplo, quando tiramos raio-x do tórax, né, pra ver como tá nosso pulmão. Outros exames médicos e tomografias. E até mesmo quando viajamos de avião. Dependendo da altitude do voo, se tiver acima de 12 mil metros, por exemplo, o passageiro já pode receber uma baixa quantidade de radiação, podendo receber entre 3 a 9 milisieverts. E agora então vamos mostrar pra vocês quantos milisieverts são necessários para causar algum dano em nosso corpo. Entre 50 e 100 já afeta a composição do sangue. 500 pode causar tonturas. E 700 causar náuseas e vômitos. Em 750 já taca o cabelo. Em duas semanas a pessoa pode perder todos. Com uma dose de mil, a vítima começa a ter hemorragia. Em 4 mil a pessoa pode falecer em dois meses. Com uma quantidade de 10 mil, a vítima sofre várias hemorragias internas, problemas no intestino e pode falecer de uma a duas semanas. E uma dose de 20 mil causa danos severos ao sistema nervoso central. E a pessoa pode falecer em minutos ou horas. Então galera, deu pra perceber que de radiação, o nosso corpo tem um pouco. O problema mesmo é abusar da radiação. É por isso então que o que essa youtuber fez, não é novidade para os moradores de Chernobyl. Já que eles vivem lá normalmente e se alimentam das coisas que nascem por lá. Se alimentando de frutas, vegetais e até mesmo de alguns animais. E como essas pessoas já moram lá há um tempo, o organismo dela já tá um pouco mais preparado pra isso. Pode acontecer alguma coisa? Pode.